Nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento, porque o momento é passageiro, a vida não. Você vai ter que dar conta das suas escolhas, você vai ter que usar de responsabilidade para com seus atos. Se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do pai, mas do mundo.